Mesmo com suas pernas trêmulas, o Wally consegue manter a pressão em cima do Ricardo. Durante essa intensa troca de socos, um treinador se emociona e por fim, a mensagem final do Wally é revelada. Se prepara porque tem muita coisa pra gente esclarecer. Fala galera! Cês tão bonzinhos? Vinícius Silva aqui de volta com mais um vídeo de review de Raji Menoripo pra vocês. E antes de começar esse vídeo eu preciso dar um recado pra vocês. Eu reativei o nosso grupo lá no Telegram, então se você quiser entrar lá pra gente conversar sobre Raji Menoripo, outras obras, ou só bater um papo mesmo, sinta-se à vontade pra entrar e compartilhar a sua experiência, a nossa experiência aí com tudo que tá acontecendo nessa obra maravilhosa. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e vai ficar também no primeiro comentário que eu vou deixar fixado. Então quem tiver interesse de entrar pra essa comunidade, fiquem à vontade. Combinado? Então agora, bora pro vídeo. O capítulo 1409, intitulado O Último Sol, começa com mais uma rápida recuperação do Wally, depois de ter tomado aquele cruzado do Ricardo no último capítulo. Vemos que nesse momento o Wally utiliza a técnica que o Hippo utilizou na sua primeira luta lá contra o Miata, né? Porque as pernas do Wally estão ali meio bambas, então ele começa a dar alguns socos ali pra tentar dar uma forçada, sabe? Na circulação sanguínea e pra tirar aquela sensação de adormecida que as pernas estão, só pra manter ele em pé pra ele continuar socando o Ricardo. E é exatamente isso que ele faz. O Ricardo até se surpreende quando ele vê aquela chuva de golpes vindo em sua direção. E essa é uma atitude que surpreende a plateia novamente, pois todos ali ficam estupefatos com a rápida recuperação do Wally, que continua sua investida, pois golpe a golpe, um após o outro, ele consegue manter a pressão em cima do campeão, fazendo com que o Ricardo seja até mesmo empurrado pra trás. Enquanto a arena vem abaixo com a torcida do público, que não torce somente pelo Wally, né? Mas por toda essa luta, por todo o espetáculo que eles estão contemplando nesse momento, nós percebemos que finalmente o Ricardo Martins reconhece a força do Wally, quando ele diz o seguinte, sem dúvida alguma, ele também chegou lá. E nos é mostrado uma imagem ali do Ricardo, um Wally e mais cinco outros pugilistas, que até então são desconhecidos pra gente. E essa é uma referência direta àquela imagem que a gente viu no capítulo 1173, quando o Hippo tá ali conversando com o Takamura, e eles têm aquele diálogo, né? Onde o Hippo pergunta, pô, mas você alcançou um lugar que poucas pessoas conseguem, né? Você não acha que é um tanto solitário? E o Takamura, galera, ele dá uma lição de moral no Hippo, e eu vou até ler pra vocês, só pra vocês verem o que o Takamura quis dizer naquele momento. Se liga! Todos começam Zening Games. O que significa que você e eu começamos do mesmo lugar? Algo nos fez seguir em frente, e assim partimos. Numa estrada plana, sem nada. E subitamente, um declive. Eventualmente, ele se torna uma montanha, repleta de obstáculos. Tirando todos do caminho, até que você seja capaz de ver o topo. Só existe espaço para uma pessoa lá. Quando esse último obstáculo é superado, você o atinge. Lá, você pode ter à vista que somente outros que chegaram tão longe puderam ver, e todos estão se esforçando para poder vê-la. Não chame um lugar que todos almejam de adjetivos merdas, como solitário. O chame de extraordinário. Eis então que é mostrado pra gente esse painel, onde a gente vê o Takamura, a gente consegue ver ali o Ricardo, o Vogue, E inclusive, galera, dá até pra notar que tem um Wally ali, bem no cantinho. E possivelmente os outros são adversários que o Takamura reconhece como sendo fortes. Pois esse é o momento em que o Takamura chega ao topo e consegue ver os seus semelhantes. Já no capítulo 1409, a gente vê a visão do Ricardo com relação aos demais campeões ali, que ele considera iguais ou superiores a ele. Então é por isso que a gente vê claramente o Wally, né, que ele realmente reconheceu ele ali, que chegou no topo. O Ricardo, porque ele tá ali vendo o Wally. E pelo menos mais cinco pessoas. A gente pode, de repente, até considerar, vamos lá, que três delas são os três futuros oponentes do Takamura, né, pelos títulos de campeão. Um deles pode ser o campeão que o Machiba vai desafiar logo mais. E o quinto e último, quem sabe pode ser até o nosso próprio Vogue, galera, que conseguiu ali almejar o título de campeão. E para o Ricardo, ele também é um semelhante. O que vocês acham de tudo isso? Deixa seu comentário aí. Voltando à luta, nós vemos que o campeão consegue acertar mais um golpe ali no Wally. Mas isso não é o suficiente pra parar a investida, sabe? Pra quebrar o ritmo do menino Wally. Então ele continua ali atacando e logo na sequência uma troca dupla acontece novamente. Mas dessa vez, o Ricardo consegue se recuperar mais rápido do que o Wally e consegue desferir não só um, mas dois golpes que o acertam em cheio. E ali no corner, nós vemos que o Miguel, ele tá totalmente emocionado. Porque enquanto tudo isso, né, todos esses golpes são desferidos, ele declara o seguinte, vejam, por favor, olhem para ele, o meu último sol. Vejam o quão brilhante ele brilha. E aí nós temos essa imagem do Miguel que fica ali completamente de braços abertos. Eu não sei se é um sentido figurado, se realmente isso aconteceu, tá, galera, na luta. Mas é como se ele estivesse ali de braços abertos recebendo toda a luz, toda a energia que o Wally emana. E nesse momento passou somente uma coisa na minha cabeça, sabe, pessoal? Porque o Miguel, ele tem ali o Wally como o seu sol, né? E a gente sabe, né, na astronomia, que as estrelas, né, quando elas entram em supernova, né, que é o ciclo final da vida delas, elas brilham muito, elas emitem um brilho assim que a gente consegue ver a galáxia de distância. Ou seja, uma estrela, ela só brilha a mais, né, ela emitiu o brilho máximo que ela pode ter antes de se apagar por completo. Então eu acho que esse, né, é mais um dos pontos que afirma que essa provavelmente é, sim, a última luta do Wally. Isso vai ficar mais evidente a seguir. Se liga só. Porque logo depois que o Miguel diz essas palavras, nós vemos que o Wally tenta acertar mais um golpe no Ricardo, que esquiva, e consegue acertar um direto, né, fazendo ele ali ficar um pouco mais balançado e meio que trepidar ali a base dele. Isso nós vemos que o Senna ali do lado de fora acaba falando pro Ippo, meu, o que você tá fazendo aqui? Volta pro corner porque você vai precisar estar lá quando o Wally retornar. E enquanto o Ippo fica ali espantado com o que tá acontecendo, né, que eu acho que essas coisas tão acontecendo meio que ao mesmo tempo, o Vogue pergunta, pô, mas e aí, o que você veio dizer pra gente? E aí a gente nota que o Ippo, ele vira assim, meio que devagar, com uma cara um pouco de assombrado, assustado, ou meio até abatido, né? E ele chega e fala, sendo, o Wally queria que eu te dissesse, o resto é com você. Nossa, mano, só de ler isso aqui eu já fico, nossa, todo arrepiado de novo, cara, é, nossa. E após essa declaração, Caraca, tá difícil. E após essa declaração, nós vemos que o Wally, ele se prepara e desfere um smash pra cima do campeão. Então foi nesse momento, né, durante aquele último intervalo, que o Wally descobriu que ele não seria capaz de derrotar o Ricardo. E ele, assim como o Ippo fez ali com o Vogue no sparing que a gente teve aí, é, pouco tempo atrás, ele vai mostrar pro Sendo a chave pra derrotar o Ricardo. Porque, galera, olha só o que acontece logo na sequência. O Wally desfere um smash ali com tudo, na maior velocidade, que o Ricardo, não sei se ele consegue meio que aparar ou esquivar, mas ele passa raspando ali do lado direito do campeão. Eis que, novamente, a gente vê o pé do Wally girando, seu braço indo pra baixo, e mais um smash subindo com toda a velocidade, mas dessa vez ele passa ali do lado esquerdo do campeão. Como se o Wally estivesse meio que desenvolvendo essa técnica durante a luta. Tanto que, depois desse segundo smash que ele desfere, o próprio Dan Kishi acaba ali notando o que ele tá fazendo. Tanto o Sendo quanto o Vogue já perceberam o que ele tá fazendo, e nós vemos que, novamente, o Wally gira o seu pé, ele torce o seu quadril, e a dúvida que fica é, será que dessa vez o Wally vai conseguir acertar o campeão, fazendo com que ele tenha a sua primeira queda em toda a sua carreira, ou ele demonstrará para o Sendo a chave para a vitória contra o Ricardo? Galera, que capítulo foi esse? Pessoal, eu juro pra vocês, esse aqui acho que foi o review mais difícil que eu tive que gravar, porque eu não parava de gaguejar e de me emocionar durante a gravação desse vídeo. E se você ficou tão emocionado quanto eu, deixa o seu like e comenta o que será que nos espera no próximo capítulo. Eu me chamo Vinícius Silva, fico por aqui, abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho